E aí gente, tudo bem? Salve, salve! Olha eu, todo bonitinho de preto. O que vocês acharam, gente? Indo levar o lixo. E aí gente, olha, hoje eu tô bonitinho, né? Gente, olha que tempo doido tá em São Paulo. Hoje a gente tá no inverno e tá calor. Olha que noite linda. Olha essa noite. Olha, tô combinando aqui com o céu, né? Tudo escuro. Tô de óculos, né? Porque eu não enxergo nada de longe, né? E bora ali fazer alguma coisa pra jantar. Eu fui levar o lixo, né? Que hoje é dia de lixo, né? Olha que vista linda, gente. Como eu amo essa cidade. Olha que delícia, olha isso. Isso aí. Beijo.